Olá, eu sou Lília do canal Lília Ferreira Artes e eu vim com a segunda parte desse vlog. É um vlog que eu estou mostrando mais as peças prontas do que um processo, mas eu mostro algumas coisinhas que eu consigo mostrar do processo, mas dos personalizados finalizados, tá pronto. É do tema Barbie e aí aqui eu estou mostrando como que eu faço com as minhas coisas de costura. Essa é uma carteirinha, eu não faço minhas carteirinhas na cola, eu faço na costura. Então aqui eu tenho os corinos cortados, aqui como esse aqui vai ter um detalhe de renda, eu vou também passar uma costurinha na renda, eu coloco uns alfinetinhos, né? Eu fiz um gabarito para ficar todas na mesma altura. Eu compro zíper de metro, que eu acho muito mais vantajoso. Essa é a cor mais próxima que eu tinha para colocar dourado, porque não tem lá na loja que eu compro, não tem um exatamente dourado para me colocar. E esse aqui é metalizado ainda por cima, então, aí eu deixo aqui, tudo organizado, separado. Isso daqui é sacolinhas, surpresa. Então, eu já cortei as alças, já cortei as sacolinhas e deixei separado, é só ir para a máquina. Essa daqui é aquela carteirinha de aba. Ela é aquela carteirinha de aba de velcro. Então, o que acontece? Essa carteirinha, ela é assim, ó. Ela abre, é... Ela é assim, ó. Aí ela abre a aba. E você coloca aqui dentro o... A barra de chocolate, que essa aqui é maior. Mas dá para o kitkat também, aí você que sabe. Essa carteirinha, ela tem forro. Então, ela vai vir aqui um forro preto. Aí, eu coloco... Essa aqui, eu pinguei aqui um pouquinho de cola aqui e aqui. E um pouquinho no velcro. Isso aqui não fica colado no... Se você só deixar a cola aqui, na hora que você for abrir o velcro, sai tudo. Então, eu vou vir com a costura aqui. Eu coloquei, gente, só uma gotinha de cola para me facilitar. E aí, eu vou... Aqui, ó lá. Está solto. Isso aqui também está solto. Eu coloquei só uma gotinha para facilitar a minha vida. Mas eu vou passar tudo no... Na máquina. Porque isso aqui não fica o suficiente que eu quero que fique colado. Então, eu vou passar tudo na máquina. E aí, eu mostro a vocês como que está ficando. Até daqui a pouco. Olha como que ficaram as sacolinhas. Essa é no TNT metalizado. E aí, ela ficou assim com o aplique do perfil da Barbie. E fiz essa alça com esse lacinho que também é de TNT metalizado dourado. O dos meninos ficou assim. Que é no TNT preto. Esse aqui é o TNT normal. Porém, esse é de 180. Só para vocês terem uma noção. Aquele TNT que normalmente vende, ele é 40. Então, esse aqui é bem durinho. E coloquei a letra H. E o lacinho também dourado. E ficou assim as sacolas. Eu fiz 17 de cada. Olha como que ficou armazenado. Não gosto de entregar de qualquer forma. Se eu não tenho caixa, lógico. Isso aqui não é uma coisa que quebra. Então, eu colocaria em sacola. Mas, eu colocaria dessa mesma forma. Tudo assim, retinho. Para ficar mais bonitinho, né? A entrega. Aí, esses aqui eu coloquei em caixa também. Eu vou mostrar a vocês que é umas carteirinhas. Gente, eu fiz as carteirinhas. Olha. De zíper. Mas, também daria super de velcro. E ficaria linda também, do mesmo jeito. Gente, desculpa. É porque é um pouco brilhoso. Esse corino aqui, gente. É um corino tipo... É um corino metalizado. Ele não é muito do dourado, não. É meio rosê. Mas, é um rosê muito... Olha a diferença. A diferença do aplique para ele. Pessoalmente, você vê menos diferença ainda. Aí, eu coloquei essa fita drapeada. Que eu mesma drapiei. As duas, né? Tanto a preta quanto a rosa. Ai, gente. A preta é aquela que o lado dela... Verdadeiro. É esse prateado. Só que eu queria usar o preto. Então, eu coloquei do lado avesso. E ficou lindo. Coloquei esse cordão São Francisco. Que agora eu sei o nome. Agora eu não perco mais o nome desse cordão. Que ele é tipo um fio de seda. Dourado. Uma renda. E esses detalhes. Aí, eu fiz... Eu acho... Dessas são nove. E fiz desse modelo que eu já fiz no... Das princesas. Esse aqui é no... Nesse TNT metalizado. Ele é de velcro. Forrado com TNT grosso. Preto. Olha. Aí, você coloca assim. É muito bacana. E aí, eu coloquei uma fita de gorgurão. Aqui, a fita de pompom. Fita gorgurão. Fio de strass. Essa passa fita. Com florzinha. Olha. Ela é muito gracinha. Essa passa fita. Então, é assim. Bem bacana. Aí, é a mesma coisa que eu falei com vocês. Aqui, ó. Armazenado. Dentro da caixa. Gente, eu fiz esses tubetes. Eu vou até fazer um passo a passo. Aqui no canal. Olha que gracinha que fica esse tubete. Na verdade, essa bonequinha aqui era aquela Barbie Butterfly. Aí, eu coloquei essa pérola. Que aqui tinha uma borboletinha. E a roupa dela é como se fosse asa de borboleta. Então, eu coloquei isso pra ficar assim. Ah, pra quem não vai ver o passo a passo. Essa aqui é uma sainha de cetim. De voal em cima. Eu queria de organza, que era mais brilhosa. Mas não tinha. Então, eu coloquei esse voalzinho. Voalzinho. Que ele é aquele da certa transparência. E atrás, eu coloquei esse lacinho duplo. Não vou colocar detalhinho nele. Porque eu acho que já tá bem fofinho. Aí, esse vai ter o vidro passo a passo. Vou mostrar as últimas peças que eu fiz. Vou começar por essa. É uma lata. Vem um biscuit em cima. E eu sou fissurada com cascatas. Então, eu fiz um laço cascata. E nele tem, além do laço duplo. Vem um pouco de pompom. Vem esse pentinho, sapatinho, lacinho. Esse tassel. E aqui é no corino. E aqui na pelúcia. Essa, eu fiz quatro unidades iguais. Aí, eu vim com esse outro corino. Que é aquele corino metalacê. E fiz também um laço duplo. No caso, aqui é gorgurão. Com esses pompons. É um pouco de preto, um pouco de branco. O sapatinho, esse fio de pérolas. Que igual tem no outro. Todos vão ter. E aqui, com o perfil da Barbie. A outra é exatamente igual com a letrinha H de Heloísa. Fiz duas douradas. Então, a dourada. Ela é esse corino metalizado. E aí, aqui tem dois laços. Um preto, um rosa, simples. Vem também o fio de pérolas. O sapatinho. Os pompons. Olha, eu coloco o pompom dourado no meio. E fica assim, olha. Ela fica assim, de frente. Como de frente, né? Essa, gente, é aquela latinha pequena de leite. Aí, no caso, eu fiz duas iguais. E, por último, eu fiz essas. Deixa eu arredar aqui os rostinhos. Que aí fica tentando focar nos rostinhos. Eu fiz duas dessas. Olha. Ela é de EVA glitter. Esse biscoizinho lindo. E aqui é um laço duplo rosa. Esse laço aqui também, que eu fiz preto, com quatro voltas. Eu fiz esses laços, gente, naquela laço fácil. E aí, aqui vem pompom, vem lacinho, vem o pentinho. Ah, esses tasséis estão sendo empendurados na pontinha do pentinho. E ficou super fofo. Aí, tipo, vendo de frente, se vê assim. Vê também o laço. Mas o laço é um pouquinho virado de lado. Pra não tampar a beleza do biscuit. Sim, eu sou exagerada, gente. Gente, as minhas clientes sabem que eu gosto desse exagero. Mas elas amam. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa um like. Muito obrigada. E eu vou deixar fotos no meu Instagram. Que também é Lilia Ferreira Artes. Sempre deixo aqui na descrição do vídeo o link. Ah, gente, eu comecei o vídeo com unhas grandes. Terminei com unhas pequenas. Essa belezinha aqui fez questão de quebrar, né? Então, eu cortei todas. Então, por isso que eu comecei o vídeo com as unhas grandes. Terminei com unha pequena. É assim, né, gente? Acontece. Então, gente, muito, muito obrigada. E beijos. Tchau. Tchau.